MÚSICA Esse vídeo é inapropriado para menores de 16 anos por conter palavrões, menções à violência, uso de drogas e insinuação de sexo. Mas caso você seja mais velho, separe sua pipoca e seu suquinho de laranja para dar aquela relaxada e aproveite o vídeo. Ai que delícia! Que delícia, cara! MÚSICA 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 É o especial, não custa nada, né? Ui, fiz errado. Cuidado com isso aqui. É eu ou ela? É eu ou ela? É eu ou ela? Uh, é ela. Curtindo a natureza. A gente derrotou todos os boss, né? Dessa primeira ilha. A gente não ganhou um A, não, hein? B. Nossa, que horror. Se eu não me engano, galera, deixa eu... Ah, ficou vermelhinho. Vermelhinho porque a gente ganhou um B, ó. Ó, galera, dá pra pegar essa moeda aqui, ó. Ei, amigos, obrigado por acalmar as coisas por aqui. Quem sabe agora eu consiga juntar uma grana e consertar a minha espada. Falando nisso, melhor eu voltar pro patente. Quem cedo madruga ganha mais dinheiro, não é... Não, não é assim. Ó, tá vendo aqui, galera, ó? É a moedinha. Só que só pega ela depois que derrotar a galera, mano. Entendeu? Estamos com três moedas, então vamos ali na loja. Pera aí. Bota o tolcinho. Welcome. Agora, galera, ó. Não vou focar nesse tiro aqui da DLC, tá? Quero isso aqui, ó. Pomba de fumaça. Depois eu quero esse açúcar aqui. Na verdade, eu vou chegar depois no que eu quero, que também não é ele, tá? Vocês vão entender o porquê. Então, vamos aqui, agora equipar uma relíquia. Você não toma dano durante as esquivas. Beleza. Pode tomar. Não é que eu gosto, né? Mas... Vamos só tentar dar um ar nesse carinha aqui, galera. Vamos ver. Aproveitando que ela foi rapidinha, a planta. Vamos lá. Cuidado. Cuidado. Cadê o rosa? Pô. Nossa, não deixa não. Opa, desviei, hein? Tá baixo. Tô esperto com você agora. Certo. Mandou logo mais uma, mano. Caraca. E depois a transformação. Cuidado. Você pega a manha, né? Fica fácil, né, galera? Aí, ó. Xerico. É meio acertado ali. Se eu me engano, é ganhar A em tudo. Vou ver da porcelana. Nem sei o que é isso. Isso é da DLC. Ah. Vou montar a DLC instalada, galera. Acho que eu também ganhei um profeta da DLC. Então. Consegui aqui. Passa do dado. Mas que belezura. Eles deram mesmo um pau naqueles devedores. Podem ir para a próxima ilha. Lá tem mais gente. Lá tem mais um monte de gente devida. Galera, se vocês viessem aqui, ó. Ele não ia deixar passar, tá? Eu não ia deixar passar se você... Já tiver coisa para fazer na ilha, tá bom? Olha lá. Ilha Tinteiro 2. X. Bem, graças aos céus que eu consegui alcançar vocês. Acho que eu achei um jeito de ajudar vocês. Tô acredito, sério? A força de vocês tomentando logo será um palho para aquele crapolo ridado e talvez até o diabo. paradise. Essa era uma macha mesmo. Acho. É DLC, tá, galera? Não voa ainda, tá bom? Nas suas batalhas eu estive contando Vocês perderam duas vezes e eu aqui rimando Duas vezes, foi duas vezes que eu perdi, galera Entendeu? Então, aqui é o contador de mortos Tá bom, né? Primeira ilha duas vezes só, né? Esse jogo aí, a galera reclama muito É difícil e tal, mas Vocês vão ver que, galera Fazendo as coisas aqui E no esse tutorial aqui, galera Se é gameplay detonado Vai ficar um pouquinho mais fácil, tá bom? Ó, temos fases aqui Fase aqui Tá, gente? Essa aqui também é uma fase E próximo vídeo a gente vai escolher qual que a gente vai, tá? Antes disso, vamos só falar com esse carinha aqui Bem da hora, rapazes Eu dei uma garibada no plano de vocês Agora vocês podem descer a bomba nos inimigos É só trocar de arma quando bater à vontade Experimentem Seus aviões agora tem mini bombas Para usá-las é só trocar de uma arma durante a batalha Beleza Então agora as fases de navinha e de aviãozinho vão ter outra arma Beleza, galera? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui, meus queridos Um grande abração Fiquem bem aí E... Uh... Valeu Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!